A proposta de implantação do Distrito Industrial da cidade de governador Edson Lobão é de autoria do deputado Léo Cunha. Deputado, por que implantar um Distrito Industrial lá nesse município? É, o município de Edson Lobão é um município hoje que já tem três indústrias, na verdade são quatro, indústrias de cortumes, onde fazem aproveitamento do couro inacabado e mandam para o sul do Brasil. E esse couro retorna para o Maranhão como cinto, como bolsa, como sapato, como outros produtos industrializados. E está aí o nosso Maranhão não produzindo nada disso. Então a nossa intenção é que seja montado o Distrito Industrial e que nele sejam colocadas as indústrias para beneficiar pelo menos 30% dessa produção e ser fabricada aqui no Maranhão mesmo. E o município tem uma posição privilegiada no Estado? É, tem uma posição porque é próximo de Imperatriz, próximo de uma região grande consumidora, e o Maranhão precisa de indústria, mais investimentos, e isso é o nosso trabalho como parlamentar, tentar viabilizar isso para que melhore cada dia mais a condição de trabalho para o cidadão maranhense. Deputado, obrigado pela entrevista. Ismael Gama para a TV Assembleia. Obrigado. 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 Obrigado.